As L e A Horus Pum, pum, mano e o rap vai surgindo Rodando as quebradas, vibrando, interagindo Nas caladas, sem rec, cantando, divertindo Nas baladas, na track, flow monstro convertido A banca é firme, forte, mira o horizonte Rolê com a parceria, vai pro palco, troca a fonte É espelhado, é o movimento Compartilhado, tá ligado, segue atento, bem bom É o corre progredindo, tá voando sem dom Mas o palco tá pedindo, tá chamando, vem com A RM interagindo, interpretando Que a gente tá agindo e vocês disseminando Ideias múltiplas, os flows são únicos Real, verdade, humano, sem versos punicos Aprendizado, evolução, sem metros cúbicos Enquanto eu me infurno, crio versos lúdicos R.M. chegou, R.M. chegou Me falaram, iludido, é só mais um sonhador R.M. chegou, R.M. chegou Não roubaram meu instinto e agora aqui estou R.M. chegou, R.M. chegou Me falaram, iludido, é só mais um sonhador R.M. chegou, R.M. chegou Não roubaram meu instinto e agora aqui estou Desdobro o tempo insanamente, o contratempo vem Forçadamente vezes dez e tilocaio quem Constantemente a rua cobra, vejo quem é quem E pelo bang vim da selva feito Lion Man Lembrando o tempo sem esperança Somente eu e a sede de mudança Sem água pros meus virou sede de vingança Quem não se envolveu, o rap serve de fiança Formando as aliança em pró de um legado E onde quer que esteja, a paz mandou deixar um recado Anota com horário, o x no calendário Não vai sobrar retalha, R.M. ditando Itinerário, tum-tum Bateu o coração, lembrou que cê tá vivo e não falta disposição Tô pelo rap, mano, presta atenção Tô pela rua e não falta inspiração Tô pelo sangue derramado pelo chão Que atrai a multidão, sirene e remoção Me diz o que sobrou, mano, só decepção Tô pelo outro lado, quinta tem reunião Formou, é trio, mas calma, não é facção Coloco do sul, é trio, nada de ficção Na apreciação que a vida não é só tragédia E quero um Mustang pra poder botar a rédea R.M. chegou, R.M. chegou Me falaram iludido, é só mais um sonhador R.M. chegou, R.M. chegou Não roubaram meu instinto e agora aqui estou R.M. chegou, R.M. chegou Me falaram iludido, é só mais um sonhador R.M. chegou, R.M. chegou Não roubaram meu instinto e agora aqui estou Não deixe sair barato, são dois anos de um legado Levando a missão em algum quilômetro ultrapassado Na confiança, a rua é a nossa aliança Tudo tem seu tempo, tudo tem seu tempo de mudança Sereno Prenderam Jesus e soltaram Barrabás O Bang não para e sempre tamo correndo atrás E só ganha quem persiste, não fica o dia todo Fumando maconha, postando o tal do 4 e 20 Não pelo dinheiro, tô pelo corre, fica ligeiro Tem os nego tomando de assalto, os playboy jogando os dólar pro alto Eu sigo compondo com o coração virado num basalto Eu vejo todo dia as lágrimas de um palhaço Enquanto a vida não muda eu vou lá e eu mesmo faço Vivência, experiência, cada irmão, cada essência O rap provando de novo que não é só uma tendência E se der errado ao menos tente Não fica esperando a estrela cadente Unindo o clássico com o moderno rap singelo Batida na cabeça como se fosse um martelo Uns roubam diamante, outros roubam luz de cobre Se achar que isso tem valor, eu valorizo ainda mais uma atitude nobre Respeitando toda a crença, saindo no sapatinho Um abraço pra família, ha, tchau e benção RM chegou, RM chegou Me falaram iludido, é só mais um sonhador RM chegou, RM chegou Não roubaram meu instinto e agora aqui estou RM chegou, RM chegou Me falaram iludido, é só mais um sonhador RM chegou, RM chegou Não roubaram meu instinto e agora aqui estou E aí No domingo participants E aí E aí E aí